Desde o ano passado, ano retrasado, a gente vem falando sobre esse tipo de notificação. A notificação tem sido feita por meio do diário oficial do município, por meio de edital. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Gustavo Enzo, que é o diretor de fiscalização de obras da Prefeitura de Três Lagoas, e conversa agora com a gente ao vivo sobre essa questão dos terrenos baldios. Gustavo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, muito obrigado. Gustavo, como que tem sido feito esse trabalho de fiscalização dos terrenos baldios aqui na nossa cidade? Bom, nós temos por meio da fiscalização a constatação do terreno quando ele está em mau estado de conservação. E através do decreto, que nem você falou, todos os proprietários foram notificados para que realizem a limpeza no prazo de 15 dias. Após isso, constatado um terreno com mau estado de conservação, o proprietário vai ser multado. E essa notificação foi feita nesta semana, então quer dizer que tem um prazo a partir dessa publicação, um prazo de 15 dias, para o proprietário providenciar a limpeza? Exatamente, foi publicado na segunda, dia 14, mas aí para o final do mês todos já devem estar regularizados. E quem não limpa o seu terreno, como que funciona? Como que é o procedimento para já automaticamente? Então ele já está multado e qual é o valor da multa? Não automaticamente, né? A gente tem que fazer a constatação, é feito um relatório fotográfico, inclusive, para que não haja dúvidas, nem um trabalho que não seja constatado. E a multa é 1% do valor venal do terreno, então vão ter multas muito variadas, e que não vale a pena para o proprietário, é sempre bom limpar. Desde que vocês mudaram a maneira de notificar os proprietários, melhorou essa questão da limpeza dos terrenos? Eles estão limpando mais ou não? Não é que a gente modificou, né? Isso é a partir de estudos que a própria Secretaria de Saúde faz, né? Assim, constatando que há um crescimento de dengue, além da pandemia de Covid que a gente vinha passando, né? Então a gente não pode deixar que isso se alastre muito. É uma forma da gente ter uma fiscalização mais firme, né? Mais incidente e melhor, assim, porque acaba que a gente consegue ter uma abrangência maior e as pessoas acabam tendo mais consciência quanto a isso, né? Pois é, Gustavo. Semana passada, inclusive, a gente mostrou um terreno aqui lá no bairro Vila Alegre, né? Parece uma chacra, na verdade, né? Parece uma floresta, um mato enorme. Então a gente vê ainda muitos terrenos grandes em Três Lagos e sujo. Vocês lá no Departamento de Fiscalização de Obras têm recebido esse tipo de reclamação e nesses casos vocês atuam, por exemplo, os moradores estão reclamando, vocês vão até o local, os fiscais vão até o local, vocês conseguem identificar o proprietário? Sim, isso é o trabalho contínuo nosso lá. Toda denúncia é acolhida, é passada para a fiscalização e a fiscalização vai até o local para verificar. A gente tem conhecimento aí do bairro Vila Alegre, até devido à criminalidade, né? E o que esses matos altos internos baldios acaba servindo de acolhimento aí para bandido, né? Vai ser, é um dos primeiros bairros aí que a gente está fazendo no plano de ação. Logo, acredito que se os proprietários dos terrenos de lá forem coniventes com a gestão e com a população do local, vai realizar a limpeza, sim. E há muitos moradores que colocam, ah, a gente já ligou para o proprietário, ele fala que não vai limpar, ele mora fora. Vocês têm dificuldades nesse sentido, assim, para localizar? E mesmo o proprietário morando fora, vocês conseguem? Automaticamente também ele fica multado se ele não limpa? Fica multado. A gente tem no cadastro do municipal, né? Ele tem, resumindo assim, se ele recebe o IPTU, ele recebe a multa. Então, o nosso banco de dados é do cadastro imobiliário. Então, independente de onde ele mora, ele vai ser penalizado. Mesmo não assinando a notificação, automaticamente ele já está ciente, né? Que tem que limpar. Exatamente. Mesmo não assinando, ele recebeu a multa, a multa fica vinculada ao IPTU dele. E como que funciona assim? Você até falou sobre essa questão de setores. Então, quer dizer que os fiscais, agora vocês têm um planejamento, é por bairro, é por regiões da cidade que vocês estão fazendo esse trabalho? Não, a gente já trabalhamos dessa forma, inclusive, ano passado fizemos setorizado, né? Esse ano, a intenção, cada fiscal é responsável por uma região da cidade. Aí eu falei do Vila Alegre, porque o fiscal responsável pela região do Vila Alegre, que pega lá um pedaço da Alvorada também, vai fazer a primeira incidência ali de vistorias no Vila Alegre. Então, é importante, né, Gustavo, que o proprietário mantenha o seu terreno limpo. A gente já falou isso várias vezes, que a intenção não é multar, não é prejudicar ninguém. Mas, infelizmente, para aquelas pessoas que não têm a consciência, é só pelo meio da multa, né? Porque não dá para a Prefeitura também ficar limpando o terreno particular, né? Claro, a propriedade é particular, né? A responsabilidade é do proprietário, né? Se a Prefeitura começa a fazer esse tipo de serviço, não consegue limpar nem os próprios terrenos dela depois. E nem pode também, né, Gustavo? É, não é o ideal. Quando limpa, cobra depois. Se a Prefeitura limpar, chegar o caso de ter que limpar, depois ela vai cobrar do proprietário pela limpeza, pelo serviço? Isso, um fim por metro quadrado, que está em torno aí de R$ 5,60, se eu não me engano. É mais caro do que pagar para limpar? Muito mais, porque já funciona como uma penalidade, né? Exato. Tem muitos terrenos baldios em Três Lagoas? Tem. A notificação aí por decreto, né, que foi o decreto 33, gerou, se eu não me engano, 24.754 notificados. Não quer dizer que seja todos baldios, né? Então, a gente tem aí uma margem de erro, mas mais de 20 mil, né? Mas é muito terreno, né, Gustavo? Gente, a gente vê aqui no centro, às vezes a cidade, em ruas, que já tem um monte de casa, aquele terreno tomado pelo mato, o mato quase passando o muro ali da residência. Então, as pessoas precisam limpar. Não é só a questão da limpeza do mato, mas também calçada, né, Gustavo? Tudo isso está previsto no Código de Posturas do município, né? Está e estamos fazendo várias ações, pegando primeiro aí ruas principais de bairros, né, assim, que onde há um fluxo maior de pedestres, né, e que atrapalha muito o cidadão a caminhar, né? Vocês também estão fiscalizando isso, cobrando? Sim. Tem penalidade também, né? Tem. Agora, não me recordo certinho em qualquer, mas é em torno aí de 150 fins, não é nem um pouco barato, não. Pois é, e sem contar que é transtorno, gente, para o pedestre, às vezes a pessoa tem que desviar da calçada, porque está cheio de entulho, porque não tem a calçada, está aquele mato danado. Então, assim, as pessoas precisam também colaborar com a limpeza da cidade. Gustavo, para a denúncia, reclamação de terrenos baldios sobre essa questão de calçadas, como que as pessoas devem fazer? Qual é o telefone para contato para as pessoas denunciarem aí essa questão dos terrenos baldios aqui em Três Lagoas? Bom, a gente tem um telefone celular, que recebemos o WhatsApp por ele também, onde a maioria das pessoas tem feito as denúncias por lá, que é o 9, posso falar? Pode. É o 9-9275-4326. Aham. E através também de protocolo feito lá no protocolo geral do município, né, no sistema de tributação, ou e-mail, qualquer tipo de denúncia a gente está colhendo, está colocando no nosso cronograma para verificação. Pois é, a Margarete Lopes, inclusive, está dizendo, olha, ali na ponte, né, o mato está tampando as placas na saída para Caxilho, antes da ponte, né, está feio. Aí, ali, nesse caso, é a responsabilidade da Prefeitura ou a DENIT que tem que limpar? De quem que é a responsabilidade antes da ponte ali? O DENIT tem uma margem de segurança, né, é uma questão até para verificar onde que está essa, esse mato alto, né, se está dentro da margem de segurança, é a margem de segurança, né, do DENIT ou se está dentro de alguma propriedade, mas acredito que seja a margem de segurança. Daí é a responsabilidade do DENIT, né? Isso. Tá certo, Gustavo, muito obrigada pela sua presença, mais uma vez fica aqui, né, um recadinho, um alerta para que os proprietários mantenham os seus terrenos limpos, a Prefeitura já fez essa notificação, os proprietários têm um prazo de 15 dias, a partir desse prazo, se não limpar, aí é multa, né, Gustavo? Aí é multa direto. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. A gente conversou hoje com o Gustavo Enzo, que é o diretor de Fiscalização e Obras da Prefeitura de Três Lagos, falando sobre esse trabalho de limpeza dos terrenos baldios.